Música Vamos cortá-lo em tiras Agora vamos para a preparação do bacalhau Esse azeite especial Já falei que um dia eu mando a receita Sem dó, azeite no bacalhau é fenomenal E aí vamos colocar o alho para fritar Música Vou colocar as camadas Primeira camada eu vou fazer de cebola Deixa ela dar uma doadinha Percebam que serão camadas pessoal Camada de tomate Muito importante pessoal, o líquido que eu preciso Os próprios legumes vão soltar Então, camada de tomate Para a camada de pimentão Eu uso as três cores, porque eu gosto muito Batata meus amigos Quem aí gosta de batata, eu sou doente por batata Então não vou economizar na batata Vou pegar como mais batata E até o próprio peixe Panela bem quente Vamos dar uma pré-fritada no camarão Música Começando a dar uma corrigida Com sal e pimenta do reino Música Escute o cheiro A continuação agora Deixamos refogar um pouco Os camarões já estão devidamente acelerados Olha que coisa mais linda E aí vamos finalizar Com o peixe Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri